Esteve em uma rua, a rua do lixo, deixa eu trazer aqui ó Ah, eu vou comentar quando tiver essa matéria, que hoje eu ouvi o secretário falar que agora é carro de lixo com força rodando Hein? A Jaceline Marques esteve lá na rua Daniel Pinto, onde lá no bairro dos bancários, pra mostrar o que Hein? Eu acho que não vai ter mais isso, mas não, João Pessoa não vai ter mais, isso é um blipo Tô aqui, bem pertinho de um pé de ovo, o clima tá bom, olha, é uma tranquilidade, você pensa que tá tudo normal, tudo em ordem Mas olha pra ali, olha a situação dessa rua aqui nos bancários, e eu tô aqui, porque o povo chamou Jaceline Marques, chegou, cheguei Rua Daniel Oliveira Pinto de Alencar, todo mundo até acha que a rua tá até bonita Mas olha pra cá, ó, como é que tá a lateral dessa rua, não tem quem aguente Até cobra vem tomar sol aqui, a situação tá difícil, as pessoas jogam lixo E o que era pra ser uma calçada acabou se tornando um terreno maldito, não é isso? É verdade, o povo joga muito lixo aqui, bicho morto, tudo é jogado aqui, aqui nesse pé de morto Falar com outra moradora aqui, ó, que também tá sofrendo com isso, como é o nome da senhora? Meu é Alda Dona Alda tá difícil por aqui, né? A mim e a mim muito, minha filha, sabe? Além disso, o povo joga lixo, joga, aí apareceu a cobra, tá? Que vai ver se providenciar, botar umas placas pra ver se o povo quer ver gente daquela rua de lá, aquele povo do prédio Tudo de obra, cobra, cascavel, né? Vocês viram aqui É Deixa eu falar com mais um morador aqui, ó, que tá chegando aqui Ele vai conversar conosco e vai também relatar o problema, já que mora aqui também há tanto tempo, como é seu nome? Eu sou, meu nome é Mário e a gente mora aqui no Conjunto Paulo Miranda E já esse pedaço, esse trecho aqui da rua já há muito tempo é isso daí, é um depósito, é um lixo, depósito de lixo é constante, né? A gente sempre chama, porque eu sou morador aqui próximo, a gente sempre chama a prefeitura, mas toca ter protocolo, protocolo, mas vir que é bom é muito difícil, né? Enquanto isso, acumula escorpião, barata, rato e até mosquito da dengue, porque tem lixo aí que acumula água, né? Isso quando não fala dos bichos mortos que o povo joga aí as carcaças, né? Aí já... É um cheiro tremendo Tu já sabe como é que funciona, né? É isso Então, a gente agradece a reportagem, parece que alguns órgãos públicos só funcionam quando tem essa exposição, né? Da inércia deles, né? A gente chama a atenção da prefeitura de João Pessoa, mostra ali, Flávio, tem mato ali, gente que dá mais de um metro A gente vê as plantas assim, até acha que tá um lugar bonito, mas quando chega perto, meu amigo, é mato demais Isso atrai também, Muruim, mostra aquela carrapateira ali do outro lado Vem cá, olha só o tamanho dessa carrapateira aqui, vou até pra perto Dá pra fazer uma árvore de sombra, viu? Olha aqui, ó Gente, atenção prefeitura de João Pessoa, não pode, a população não pode viver com isso aqui, ó Ao lado de casa, essas metralhas, elas são ninhos de escorpiões Todo mundo sabe que isso atrai muito bicho E a gente precisa ajudar as pessoas Enquanto a gente tá aqui fazendo a reportagem, ó Muita gente na rua saindo Porque a população aqui já não aguenta mais Esse descaso do poder público A sua gente sente, prefeitura Eita prefeitura, queria dizer pro morador de lá Morador de lá, nossa produção entrou em contato com a Enlu e até agora nós tivemos resposta Queria dizer pro morador de lá que tome protocolo, hein? E arrocha no protocolo e é protocolo e protocolo e tome, tome protocolo e arrocha de protocolo e tome, tome protocolo Queria dizer pro morador, hoje de manhã eu vi uma entrevista do secretário da Enlu Ele dizendo que agora são mais de 200, eu vi ele falando Mais de 200 veículos de coleta agora não vai ter mais isso em João Pessoa Não vai ter Não vai ter mais lixo, não vai ter mais o verde Aquele verde ali lindo, aquele Aquele verde não vai ter, né? Porque agora serão muitos carros E porque não tinha antes? Secretário Escutei o senhor falar hoje de manhã cedo na emissora E dizendo que agora são carros e carros e tome carro Agora é uma fileira de carro do lixo E não tinha antes, por quê? Agora eu vou fazer assim Já que não vai ter mais, certo? Lixo, coisa de lixo, que os carros estão circulando Essa minha latinha aqui eu vou guardar E a semana que vem uma novidade eu vou trazer pra cá Certo? Semana que vem tem novidade aqui Segura pra cá Flavio e Fernandes